Encontre o símbolo diferente antes do fim do tempo. Ela está bem aqui. E você? Achou? No Kispanda de hoje vamos tentar desvendar várias charas. Serão 25 super desafios para você jogar. E você? É bom em charadas? Então é isso que vamos ver. Número 1. Vamos começar com charadas fáceis para desbloquear seu cérebro. Memorize as imagens em 7 segundos. Onde está o par dessa imagem? Se deu bem nesse desafio? Número 2. Charada matemática. Quanto é? 7, mais 7, mais 2? Acertou quem respondeu que a resposta é 16. Número 3. Encontre a placa diferente antes que o tempo acabe. O diferente é esse aqui. Bem facinho essa. Número 4. Teste de atenção. Memorize as cores. Se concentre bem nesse desafio. Em que número está os quadrados amarelos? Acertou quem disse número 5 e número 7. Fácil demais. Número 5. Complete esse ditado popular. Roupa suja se lava em... Se você respondeu que se lava em casa. Você acertou. Número 6. Descubra qual é a palavra com as dicas. Essa está fácil. Acertou quem disse que a palavra é casamento. Número 7. O que é o que é? Quanto mais se perde, mais se tem. Já deixa um like e se inscreva no canal. A resposta correta é o sono. Mandou bem nesse desafio? Número 8. Teste de inglês. Como se escreve queijo em inglês? A resposta correta é Tiz. Você já sabia? Número 9. Agora que você pegou o jeito vamos dificultar mais um pouco. Essa é a fase 2. Memorize as imagens em 7 segundos. Onde está o par dessa imagem? Só quem tem bastante atenção achou. Número 10. Charada matemática. Quanto é 2? Vezes 6. Mais 8? A resposta correta para esse enigma é 20. Número 11. Encontre duas placas diferentes. Essa está bem mais difícil. Aqui estão eles. Bem mais difícil, não é mesmo? Número 12. Teste de atenção. Memorize as cores. Em que número está os quadrados rosas? Acertou quem disse número 2 e número 9? Acertou esse desafio? Número 13. Complete esse ditado popular. Quem não é visto, não é. Se você respondeu que não é lembrado, você acertou. Número 14. Descubra qual é a palavra com as dicas. Essa está mais difícil. Acertou quem disse que a palavra é mulher gato. Número 15. O que é o que é? Quando se tira, fica para sempre. Só quem ama Jesus vai deixar o like no vídeo. Acertou quem disse que é a fotografia. Número 16. Teste de inglês. Como se escreve café em inglês? A resposta correta é coffee. E você acertou? Número 17. Vamos para a mais difícil. Essa é a fase 3. Memorize as imagens em 7 segundos. Onde está o par dessa imagem? Ele está bem aqui. Conseguiu memorizar? Número 18. Charada matemática. Quanto é 3? Vezes 5. Mais 7? Só quem disse que a resposta é 22 acertou essa charada. Número 19. Encontre 3 placas diferentes. Essa está bem mais difícil. Aqui estão elas. E você se deu bem nesse desafio? Número 20. Super teste de atenção. Memorize as cores. Essa está insana. Em que número está os quadrados verdes? Se você respondeu número 1, 5 e 9 você acertou na mosca. Número 21. Complete esse ditado popular. Não existe rosa sem. Se você respondeu que não existe sem espinho. Você acertou. Número 22. Descubra qual é a palavra com as dicas. Essa está bem insana. Acertou quem disse que a palavra é porta-aviões. Número 23. O que é o que é? O que é que bebe água pelos pés? Já deixa um like abençoado no vídeo. A resposta correta é a árvore. E você? Acertou? Número 24. Teste de inglês. Como se escreve macaco em inglês? A resposta correta é Monk. Você já sabia? Número 25. Encontre 3 placas diferentes. Essa está insana. Aqui estão elas. E você se deu bem nesse desafio? E chegamos ao final de mais um Kiss. Diz aí pra mim quantas você acertou. E aproveita e clica em um desses vídeos para continuar assistindo. E até o próximo Kisspanda.